Universalizar o acesso ao transporte coletivo, melhorar o deslocamento da população nas cidades. O Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, investiu nos últimos três anos mais de 140 bilhões de reais em mobilidade urbana. Grandes capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Fortaleza e Belo Horizonte estão sendo beneficiadas. E a capital do país, Brasília, não ficou de fora. Um dos focos do programa é a mobilidade urbana nas grandes e médias cidades. Os empreendimentos nessa área somam investimentos de 143 bilhões de reais em todo o país. Desse total, 50 bilhões de reais são do Pacto da Mobilidade, lançado em 2013 pela presidenta Dilma Rousseff. São mais de 260 empreendimentos de mobilidade urbana no PAC-2. obras estruturantes que facilitam o deslocamento das pessoas nas cidades, como esse corredor exclusivo para ônibus. Um BRT que vai beneficiar mais de 200 mil moradores do Distrito Federal e seu entorno por dia. E já está com cerca de 80% do trabalho concluído. O sistema BRT é um sistema de transporte coletivo expresso, com um sistema fechado, né? Você tem estações fechadas, onde as pessoas entram, pagam o seu ticket na entrada e que privilegia aqui o transporte coletivo. Então você tem vias exclusivas, obras de artes especiais, como viadutos, apenas para o sistema de transporte coletivo, dando prioridade para a fluidez desse sistema. Então você ganha tempo de viagem, com a redução, aqui a expectativa de redução de mais de 50% no tempo de viagem. Para a gente que depende muito dos ônibus, vai facilitar bastante a vida da gente, né? A carência de ônibus que está batendo, isso aqui vai ajudar muito, né? Os BRTs das áreas centrais de Belo Horizonte, com mais de 92% de execução, e de Belém, com mais de 23%, são outros exemplos de melhorias no transporte público. O BRT Transcarioca, no Rio de Janeiro, que vai ter quase 40 quilômetros de extensão, já foi 85% realizado. Mas os investimentos em outros meios de transporte, especialmente sobre trilhos, também seguem a todo vapor, como o trem urbano ligando São Leopoldo a Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, que já foi concluído. O aeromóvel de Porto Alegre, que já transportou quase 200 mil passageiros. O metrô de Fortaleza também já está em operação. E com tantas obras importantes, o PAC estimula a economia, forma novas cadeias de produção e contribui para a geração de emprego em todo o país. Esse aqui de obra é o meu primeiro emprego. Esse eu romei foi através de um tio meu, que ele trabalhava aqui. Estava desempregado, aí ele me informou que ele era o encarregado aqui, ele me informou e eu vim trabalhar aqui. Vou estudar, vou fazer um curso aí para mim, seguir a carreira para frente.